Olha, esse vídeo de análise de jogo, que é o Top 5, esse quadro que a gente faz desde o ano passado, ele vai mudar um pouquinho, né? Antes eu contava a história do jogo pela minha visão, pela minha ótica, só que agora eu vou fazer um pouco diferente. Eu separei alguns tópicos aqui pra gente falar sobre esse Atlético 2, Aruko 1, ou Aruko 1, Atlético 2, e a gente vai conseguir dividir melhor, não contando a história do jogo propriamente, mas destacando aqui pontos importantes. Deixa aquele like que ajuda muito, se inscreve no canal, a gente tá com esse sonho, se aproximando cada vez mais de bater 20 mil inscritos, quanto com a moral de vocês. Dá uma conferidinha aqui se tu é inscrito e deixa o like. Seguinte, vamos começar falando sobre proposta de jogo versus eficiência. O que eu quero trazer com isso? Eu acho que muita gente ainda anda insatisfeita com a maneira como o Atlético joga, idealizando um time de posse de bola, idealizando um time que tem ali 60, 70% de posse de bola, domine o jogo através da posse de bola. E quando o Paulo Turra, ele falou que ele vai buscar o domínio dos jogos, ele não tava se referindo exclusivamente a isso. Repita, exclusivamente. A gente viu no jogo contra o Arucu, o Atlético tentando ter um pouco mais a bola, tendo posses de bola um pouco mais longas. Principalmente no segundo tempo ali, a gente via posses de bola de 30 segundos, de um minuto em alguns momentos, sabe? Até um jogador acabar perdendo a bola, ou enfim, erro não passa. Então, assim, a estratégia do Atlético continua sendo um time de duelos. O Atlético vai controlar o jogo a partir da quantidade de duelos que ele consegue vencer. Divididas, desarmes, interceptações, duelos realmente, sabe? Pelo alto, por baixo. Isso explica a estratégia do Atlético de tentar a todo momento uma bola longa, pra botar essa bola numa zona onde o Atlético consiga pressionar, recuperar e acelerar. E você pode gostar ou você pode não gostar. Isso é direito seu. Também não é meu modelo de jogo preferido. Mas a gente precisa falar sobre a eficiência que esse modelo de jogo vem trazendo do Atlético. O Atlético tem dois jogos na temporada. E o Atlético tem pelo menos três gols gerados na bola longa. O gol do Pabllo é o primeiro gol do Pabllo. O gol do Pabllo que não é o de falta, que não é aquele que ele pega o rebote. E hoje o gol do Pabllo também é gerado numa bola roubada pelo Canobio. A bola é bem trabalhada pelo Teranjo, é bem trabalhada pelo Vitinho. E depois chega no Pabllo pra ele fazer o gol. Então, a maneira como o Atlético joga não exclui o fato do Atlético, em alguns momentos, ter um pouco mais de posse de bola. Só que não há intenção. E não significa também que o Atlético tá jogando mal. Quando uma coisa não acontece da maneira que a gente gosta, não significa que ela é errada. Significa que ela tá acontecendo de maneira diferente. E assim, eu acho que a gente precisa aprender, entender esse tipo de jogo, interpretar esse tipo de jogo. E pra mim, um Atlético que jogue bem, é um Atlético que vai ganhar a maioria dos duelos. Eu separei outro ponto aqui, destacando a importância dos volantes. Que eu acho que vai muito de encontro nesse cenário. Por quê? Porque são os volantes que vão estar ali, na maior parte do tempo, duelando, disputando. E eu acho que a gente teve uma partida de opostos, né? Principalmente falando dos volantes titulares. Porque a gente viu um jogo muito seguro do Eric. Um jogo muito, muito seguro do Eric. Ganhando a maioria das disputas. Tendo perseguições mais longas e conseguindo acompanhar. Iniciando alguns contra-ataques. O Eric, ele começa muito bem a temporada. Porque o Eric, ele vinha numa sina de terminar muito bem o ano. E o começo de ano não ser muito bom. Os dois primeiros jogos do Eric são bem positivos nesse sentido. Já o Fernandinho até começou bem. Mas depois foi caindo, foi caindo, foi caindo. E acabou saindo do jogo. Não terminou a partida. Normal. Para o jogador da idade dele. E exigir uma intensidade tão alta em campos não tão bons. Quarta, domingo. Não vai ser necessário no Campeonato Paranaense. Nem que a gente queira ou não queira. É que não é necessário. A gente não precisa esgarçar fisicamente o Fernandinho a esse ponto. Mas os volantes vão ser muito importantes. Tanto que quando o Gumoura e o Alex Santana, eles entram no segundo tempo. Eles reencaixam a equipe que vinha sofrendo com algumas chegadas ali do time do Aruco. Principalmente pelo lado esquerdo. O Gumoura deu uma estabilidade melhor ali. Ficando nessa entrelinha. Marcando, dividindo bolas. E o Alex entrando um pouquinho mais à frente. Conseguiu trabalhar bem a bola em alguns momentos. Quase fez um gol ali na falha. Em uma possível falha do Jefferson, né? E ganhou algumas divididas. E segurou alguma bola ali. O Alex é um jogador muito importante. Por isso que eu falo pra vocês. O match que o Alex Santana deu com esse modelo de jogo do Atlético é muito grande. Não é à toa que é um dos únicos jogadores escolhidos pelo Filipão. Combina muito o estilo de jogo ali. Escolhendo outros pontos aqui. Vamos falar um pouquinho do sistema ofensivo, cara. Porque foi uma grande partida do Canobi. Talvez a melhor partida do Canobi em muito tempo. Conseguiu o seu Canobi que a gente esperava. Coletivo. Intenso. Pressiona bem. Marca bem. Sabe o que fazer com a bola. Desde o primeiro minuto a gente havia o Canobi bem ativo. E o Kelvin subia. Ele se conectava com o Kelvin. O Terence aparecia. Ele se conectava com o Terence. Dava opção pra ser o cara da transição. Então partida excelente do Canobi. A gente vai fazer o 8 e 80, né. Onde a gente destaca um ponto muito positivo. E um ponto muito negativo. O ponto positivo vai ser o Canobi. Então a gente vai se aprofundar mais sobre o assunto ali. Influência do Terence. Acho que é um ponto muito importante pra gente destacar. Acho que talvez o torcedor esteja até um pouco chateado pelo pênalti perdido. Pelo Terence. Mas, assim, participa dos dois gols. É o cara que consegue trabalhar bem a bola. É o cara que tem finalização. É o cara que conecta o sistema ofensivo ali. Sempre que a bola passa por ele, as coisas acontecem. Conseguiu trabalhar a bola bem ali. Segurar a bola em vários momentos. Foi um meio atacante, né. Porque em vários momentos a gente reclama que o Terence é só atacante. Isso prejudica essa construção do jogo do Atlético. Mas conseguiu flutuar bem nos dois cenários. Mais um gol do Pablo. Traz muita confiança pra ele. Acho que é um jogador, assim, que vai surpreender ao longo da temporada. Já vem batendo nessa tecla. Sabe? Acho que é um jogador, assim, que vai fazer mais gols do que fez ano passado. Conseguir ter um pouquinho mais de protagonismo. E acho que esse início positivo do Pablo vai ser muito legal. E a gente vai começar a entender melhor o valor desse início mais fora de série ali do Pablo. Um pouco mais à frente quando o nível de competitividade aumentar. E a gente entender se essa confiança, se esses gols no início de temporada realmente vem surtindo algum efeito a favor do Pablo. Mas acho que sempre pra um atacante estar marcando gols. E é muito bom. E pra terminar, um ponto que eu separei aqui. É um problema chamado Pedro Henrique, né? Pedro Henrique... Ele não consegue fazer uma partida boa. Desde o erro da Libertadores. E antes até, é muito difícil você falar. Puta, foi um jogaço do Pedro Henrique. E enfrentando ataques fracos. O jogo do Matheus Felipe contra o Rio Branco foi melhor que o do Pedro Henrique. Hoje, novamente, o jogo do Thiago Heleno foi melhor que o do Pedro Henrique. Parece que sempre o companheiro de zaga se destaca mais. Errando algumas bolas bobas, mas principalmente desperdiçando muitas saídas de bola. Sabe? Em muitos momentos que o Atlético pensava em construir. Em muitos momentos que o Atlético pensava em ter mais um pouco a bola. E acho que ficou muito claro, pelo menos pra mim, essa intenção de ter um pouco mais a bola. O Pedro Henrique desperdiçava essas oportunidades. Então, eu vejo hoje o Pedro Henrique como um verdadeiro problema, né? Um jogador ali que tem uma série de dificuldades. Além de todo o peso da derrota na final da Libertadores em cima dele. Vamos pro Top 5? E o meu Top 5, ele vai ser majoritariamente jogadores do ataque, tá? Eu vou começar com o Bento. Acho que o Bento foi muito bem com os pés, tá? É uma característica que muita gente já criticou do Bento. Que é essa saída de bola, que é essa capacidade de reposição de jogo. Mas o Bento foi muito bem com os pés. Gostei. Quando foi exigido, trabalhou bem. É muito participativo nas saídas de gol em bolas cruzadas, né? O Aroco cruzou muitas bolas, principalmente ali vindo do lado esquerdo. E achei que o Bento foi muito bem. Em quarto, em homenagem aos quatro gols em dois jogos. O Pablo não fez muita coisa também, mas, assim, disputou bastante. Tentou pressionar. Ofereceu uma capacidade de diálogo ali em vários momentos. Conversou muito com os jogadores ao seu redor. Saiu da referência. Então, sempre aquele pablito dedicado, tentando ajudar ali na maneira que ele pode. Sabe? E vamos pro Top 3. Participou dos dois gols. Perdeu um pênalti. Mas, não deixou de ser influente. Não deixou de ser perigoso. Não deixou de ser o El Rey, que a gente conhece. Sem jogos de Davi Terence. Podia ser consagrado pelo gol, mas, pode-se dizer que foi consagrado por uma boa atuação. Um jogo bem seguro ali do Terence. Longe de ser aquelas grandes atuações que a gente tá acostumado com ele. Mas, atuação bem legal. Número dois. Pela importância dentro do modelo, pela eficiência, pela capacidade de estar sempre ali desarmando, lutando. O Eric. E, número um, a grande estrela da noite, Agustin Canobi. Pra mim, a melhor partida do Canobi desde que chegou ao Atlético. Eu queria destacar, pelo final, comprometimento dessa equipe. Eu vejo muita gente falando que o Atlético não tá querendo, que o Atlético não tá jogando sério. O Atlético, ele tá querendo e o Atlético tá jogando sério. Eu vi dois lances assim que me chamaram muito a atenção. 28 minutos do segundo tempo, Davi Terence na linha de fundo defensiva, marcando, pressionando, incomodando. O Terence, que muita gente fala que não é intenso. Terence, muita gente fala que não marca. Só um detalhe. Terence vem crescendo muito nesse sentido de marcação, de ser voluntarioso ali. E 44 do segundo tempo, depois de marcar gol. Depois de ser uma peça fundamental ali pra equipe. E já tá com a setinha pra cima, o Canobi pressionando aos 44 do segundo tempo, incomodando, recuperando bola, sabe? Comportamento muito diferente de dois titulares do Reserva Jajá, né? Que entra, faz a falta que a gente acaba sofrendo gol. E uma bola ali quase que se esconde pra não receber a bola do Pedrinho. Acho que esse comportamento do Jajá explica muita coisa. Enfim, mais uma vitória no Campeonato Paranaense. Confronto de líderes no sábado. Um dos times mais organizados, nas últimas temporadas, pelo menos, do futebol paranaense, que é o Maringá. Alguns bons valores individuais em relação às outras equipes do interior. O Atlético vai fazendo seus testes. Alguns testes táticos até interessantes. Quando o Atlético optou, por exemplo, jogar sem referência. Tirando o pavo, botando o Gumoura. Consertou ali defensivamente a equipe. Então, assim, acho que existe um caminho. A gente tá começando a traçar esse caminho. Não dá pra se empolgar, mas também não dá pra lamentar muita coisa. Acho que o grande problema hoje mesmo foi esse lado esquerdo com o Pedrinho. Mas seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Daqui a pouco tem live. Conto com vocês e espero vocês. Tchau. 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 Tchau.